E aí pessoal, estou trazendo um vídeo de Bomber Crew, da início uma nova série, talvez né, quem sabe, e eu vou começar uma nova campanha. Como vocês já podem ver ali pelas estátuas, eu já joguei um pouquinho, né, tem o nome de todo mundo, tem até o Pedro Paulo 3, que né, é o Pedro Paulo 3, como o nome já diz. E é isso aí, meu, vamos dar início a um novo game, mas eu vou dar uma nova coisa mesmo, porque tipo, eu já joguei um pouquinho, isso aqui era para testar isso aqui, calma, qual que foi que eu testei? Ué, os dois foram praticamente a mesma coisa, mas tá, ó, eu vou jogar esse aqui, eu vou, já faz muito tempo que eu não jogo, então eu vou começar uma nova campanha, que vai ser aqui. E é isso aí, meu, faz muito tempo que eu não jogo, então eu não sei nada dos controles, então vai dar mais graça de começar. 1942, isso aí, eu estou comendo um bananinha aqui, então é isso aí. O nosso famoso bombardeiro. Não, 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 zoom, target, pratique, tá bom, vamos treinar. O que eu faço? Os bichos já estão ali, o radar já detectou. Tá, eu já aprendi como que olha para o lado. Tá, quadrado, para deixar a câmera mais coisada assim, entendi. E zoom com a câmera é assim, ó, vê de pertinho. Aperte quadrado para ir para uma câmera rápida, entendi. Para dar rotatio, dar rotatio, não, eu rotacionei aqui, ó. Assim a gente pode olhar o bombardeiro assim. Eu já aprendi as coisas de zoom, meu. L2, para marcar os trajetos. Tá bom. E esse jogo, meu, é muito legal porque, tipo, a gente não faz praticamente nada, ó. A gente só marca onde a gente tem que atirar e os nossos carinha vão atirar. Ó, já estão atirando. E é isso aí. Só isso, né? É, agora eles vão atirar. Perigo. Tá, como que eu faço isso? Segurar a bolinha e usar a setinha. Tá bom. Eu seguro esse aqui. Daí, com R2. Ah, tá, entendi já, pessoal. Com R2, eu marco ele para andar. Isso eu posso fazer com todo mundo, pelo jeito. É isso aí, meu. Vamos lá. E é isso aí, meu. Eu não estou falando muita coisa porque eu não sei o que falar. Queria também pedir desculpa pela falta de vídeo. Faz bastante tempo que eu não posto vídeo. E essa aqui vai ser uma série que eu vou gostar de fazer porque eu senti saudade de jogar esse jogo. Eu nem lembro porque eu parei de jogar. Mas é isso aí, meu. Vamos lá. É que eu acho que é porque eu fiquei muito triste que eu perdi muito dos meus tripulantes. Eu acho que é assim, né? Porque eu posso falar desse aí. Para marcar a coisa, é a mesma coisa. É só segurar assim. Isso aí. Agora temos que retornar para a base. Isso aí, meu. Vamos retornar para a base. Deixa eu colher mais uma bananinha aqui. Nós recebemos reportes de inimigos. Retornem para a base imediatamente. Meu radar revela inimigos, possíveis inimigos. Parece que estão ali. Onde que estão? Estão bem atrás de mim. Ali, ó. Inimigos. Inimigos. Agora vamos para a base. É muitos inimigos. Temos que voltar. Mais? Meu Deus do céu. Tá bom. Eu vou marcar eles aqui. Agora atira. Eu vi outro inimigo. Ah, caramba. Tô levando tiro. Ó, meu. O carinha aqui tá dando conta. Já destruiu dois. Mas querendo ou não, a gente vai levar alguns tiros, meu. Nossa, mas na verdade a gente tá indo bem até. Só levamos um tirinho até agora. Spike Fire Leader. O que que é isso aí, meu? Ah, tá. O cara que vai ajudar nós. Ai, caramba. Tô levando tiro. Tô atirando no motor. Faz alguma coisa. Atira aí, pessoal. É que com uma pessoa só é difícil, né? Faz sentido. Atira em tudo. Ó. Isso aí, meu. Ih, já era. Good shot McLaren. Não, não é McLaren. McLin. Sei lá. Eu não conheço ainda meus tripulantes. Mas parece que ele falou McLaren. É esse carinha aqui, ó. O nosso atirador. Como que é o nome? McLin. Sei lá. É tipo McLaren. Vou mudar seu nome pra McLaren depois. Eu não sei escrever, mas é isso aí. McLaren. Vou escrever McLaren do jeito que eu conseguir. É isso aí, meu. Vamos voltar pra base. E vamos lá. Dá pra acelerar o tempo? L1, né? É. L1 faz coisada aqui. Ah. Pousar. Temos que pousar. Eu tenho que selecionar meu piloto. Eu tenho que abaixar a coisinha, né, meu? Tem que abaixar a coisinha pra pousar. Ó. Os caras já estão vindo aqui. Eles vão pousar também? Olha só, meu. Tá na hora do pouso. Cadê a pista de pouso? Tá ali, ó. A pista de pouso. Ah, tá. Ele tá dando um coisa. Retornando para a base. Tchau, amigos. E é isso aí, meu. Vamos retornar para a base. É nesse aqui, né? Que a gente pode colocar os carinhas pra fora, né? Ué. Acho que não dá. Acho que só o engenheiro mecânico que pode. Não sei. Como que é o coiso mesmo? Ah, tá. Esse aqui. Nossa, assim, tá muito longe. Assim, pronto. Cadê? Eu fico me perdendo da pista de pouso. Mas é ali, meu. Vamos lá. Momento épico. Voltando pra base depois de um treinamento. Nossa. É isso aí. Mas vieram atacar a gente, cara. A gente destruiu tudo. Isso já é um bom começo. Levamos poucos tiros. E é isso aí. Olha só. O grande pouso. Oh, meu Deus. Eu tô montado? Será que eu tô montado esse tempo todo? Não. Imagina se eu tivesse montado, cara. Ia ficar tão triste. Aê. Retornamos. Retornamos. Retomamos para a base. Retornamos. Não, meu Deus do céu. Retornamos. Nós retornamos. Nós retornamos para a base. Isso aí, meu. Missão de tutorial. Pula. Ganhamos deneiro. O avião retornou e foi reparado. E continue. Todo mundo retornou, né? Claro. E é isso aí. McLaren. Brenda. É menina ou menina? Brenda. Brenda tem cara de menina, né? É isso aí. A gente precisa de mais recrutas, né, meu? Beleza. Vamos. Entrar. Recrutamento. Eu preciso do mecânico, um atirador e um bombardeiro. Tá. Mecânico. Temos vocês dois. Vocês três de mecânico. Vocês de mustache. Uhum. Não tem nada demais. Tem 31 anos. A velocidade dele é mais ou menos. E você? Você... Você aguenta mais frio que ele. Acho que isso é bom, né? Tem 25 anos. E você? Lee Thompson. Gostei do nome. Mas a melhor é essa... Wendy. Wendy. Nossa, gostei do nome. Wendy. Beleza. Wendy. Estrarrecrutada. Beleza. Agora a gente precisa de um bombardeiro e de um atirador. Vocês dois são bombardeiros, certo? Você é quem? Bear... Bear... Não sei falar, mas beleza. Você é normal, normal e você? Beleza. Sua oxigênio é melhor, aguenta mais frio. Então é você. Jesse McGregor. Meu Deus do céu, que nome difícil. Eu vou mudar tudo o nome desses. Agora temos vocês três que sobraram. Vamos ver. Você. Derry, não sei o quê. Aguenta um pouco de frio. A velocidade é padrão. Velocidade padrão só. Velocidade padrão. Ele é bom de... Alguma coisa ali de sobreviver que eu não sei. Opa, o telefone tá tocando, pessoal. Eu já volto. Corta. Muito bem, voltei. E é isso aí, meu. O telefone tocou. Opa, eu não recrutei ainda todo mundo. Tá, mas... Eu tava nesse cara aqui, né? Tá. Qual que é o melhor? Esse aqui? Ou esse aqui? Esse aqui, né? Ele tem um ponto a menos de frio, mas ele tem alguma coisa de sobrevivência. Ele tem vinte e oito anos. Você tem quantos anos? Vinte anos. Nossa, ele é a melhor de sobrevivência que você, hein? Mas beleza. Vamos lá. Clinton. Você estará recrutado, Clinton. Beleza. Agora vamos pra casinha dos Krew. Dos Krew. Bem-vindos. Beleza. O nosso piloto é o mais importante. Vamos ver ele. Piloto. Sargento. Você. Beleza. Dá pra mudar tudo ele, cara. É, sem bigode. Eu gostei dele. Assim. Gostei dele assim. Vou deixar ele assim mesmo. Seu nome vai ser... Um... Lorenzo. Por que eu não sei? Lorenzo. 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 Lorenzo Ventura. Pronto. Eu vou zoar os nomes mesmo. Nem é um nome tão zoado. Mas quem sabe, né? Lorenzo Ventura. Vamos chamar você de Ventura. Beleza. Ventura. Esse é seu nome agora. Dá pra eu deixar ele coisado? Com coisas coisadas e coisas? Dá pra eu deixar ele com essas coisas aqui, ó. Com coisa de frio. Eu vou equipar em todo mundo. Se bem que eu vou equipar em cada um diferente. É... Será que eu equipo, meu? Não sei. Tá, eu vou equipar. Você vai ficar com vermelho. Com vermelho? Não sei. Eu não sei. Tá. Nada... A gente não tem nada de novo. Mas você, engenheira, certo? Você... Não é training, não. É aqui, ó. Senhora engenheira. Wendy. Muito bem, Wendy. Seu nome vai ser Wendy mesmo. Mas o seu sobrenome vai ser... É... É... Ah... Ah, algum nome. Ah, não sei. Eu não sei. Oh, meu Deus do céu. Tá, vai ser... Vai ser... Ah, eu não sei nome. Não sei nome. O que que eu posso colocar nome em você? Vai ser Tati. A gente vai chamar você de Tati. Wendy Tati. Por enquanto, seu nome vai ser Tati. Beleza. Coisas completas. Vamos equipar em todo mundo isso aqui, ó. Equipa em todo mundo. Agora eu também... Tem um no story. Tá. Equipa em você. E o piloto que perdeu? Cadê o piloto? Senhor Ventura. Você... Eu... Você equipou errado. Ah, mas eu não... Você não tem culpa. Tá bom. Deixa eu colocar... Um verdinho pra você. Tá. Agora o nosso cara do mapa. Legrice. 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 Beleza. Legrice. Só o nome vai ser... Orei. 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 Lepastel. Por que? Eu não sei. Lepastel. Pronto. Orei. Tio Lepastel. Já tá bom. Opa. Comunica... Ah, nossa... Comunicação. Vai ser... Vanessa. Seu nome... Coisado. Seu sobrenome vai ser Vanessa. Vanessa. Desce aí. O McLaren, cara. A Brenda... Brenda McLaren. McLaren. Não sei se é assim, mas... Se você é algum fã de carro e... Se eu estiver escrevendo errado McLaren... Me perdoa. E eu tenho certeza que tá escrito errado. McLaren. Mas tô nem. Vai ficar assim. McLaren. A gente vai chamar você de Brenda McLaren. Ou só McLaren. Hum. Você tem nome parecido com o nome de Bolt. Seu nome vai ser Bolt. 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 Bem-vindo, Bolt. Nosso bombardeiro. Um dos... Também mais importantes. Não. Não é tão importante assim. Mas é isso aí. MC Gregor. MC... Greg. MC Greg. Pronto. MC Greg, meu. Pronto. Agora... Estamos prontos, meu. Agora vamos ver nosso Aircraft. Dá pra mudar alguma coisa? A gente pode deixar alguma coisa bonita nele, não é mesmo? Eu gosto dessa pintura aqui do dia D. Eu não sei da onde eu ganhei isso aqui, mas... Eu vou deixar a pintura do dia D. Beleza. Acho que a gente não pode deixar... Não tem outra coisa pra gente deixar, né? Tá tudo coisado aqui. É. O que nos resta é ir pra próxima missão. É isso aí, meu. Bora pra próxima missão. Que é só... Essa missão aqui, bem perto. Hum. Praticar... Vamos praticar como lançar uma bomba. E eu vou fazer assim. Eu vou terminar essa missão aí. E eu vou terminar o vídeo também. É isso aí, meu. Vamos ir pra... O tutorial é como lançar a bomba. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Que queiram mais série The Bomber Crew. E R1. Ó, R1. Deixa em câmera lenta. Mas é isso aí, meu. Vamos lá. Como que eu dou início na coisa? Eu tenho que ir no piloto? É, take off. Take off é isso aí, meu. Tutorial de bomba. Olha tanta gente que já tem aqui, meu. Olha só todo mundo aqui. O Lepastel, a Tati, o Ventura. Isso aí, Ventura. Leva a nós pra bomba. Agora a coisa gear aqui, né? Pra não dar coisa. Agora vamos pra lá. Mãop. Tá, o MC Greg. O MC Greg é o nosso bombardeiro. E o bombardeiro fica aqui embaixo. Ele fica bem embaixo. Pronto. Olha só que... Diferente. Tá. A gente vai pra lá. Ali é o nosso alvo. Tá perto. A gente abre as portas, né? Abre a porta. Selecionar tudo. E triângulo pra lançar. Tem que ser bem ali em cima. Vamos lá. Vamos lançar a bomba. Estamos chegando, estamos chegando. Estou vendo o alvo daqui. É tão plano, né? Onde a gente fica, esse lugar aqui. Tem uma cidade ali no meio do nada. Literalmente, nem rua tem. E é isso aí, meu. Estamos chegando. E... Lançar. Aê, lançou. Nossa. Foi mais do que precisava, eu acho. Mas tudo bem. Foi até. Close the door. Agora vamos lá. Eu também posso fotografar alguma coisa. Aqui não tem que poro, né? Então eu vou deixar você aí, por enquanto. Eu tenho que tirar foto de alguma coisa. Pegar uma foto, não sei o que. Então, tome. Não é essa foto que eu tenho que pegar? Ah, tá. É aquela ali. Agora eu tenho que esperar, meu. Agora eu tenho que esperar. Ah, não. Tenho não. Beleza. Eu tenho que tirar uma foto disso aqui e uma foto daquilo. Vamos lá, então. Nossa, tem um montão de foto pra eu tirar, meu. Calma aí. Vamos tirar foto de tudo pra ganhar mais dinheiro, então. Tem. Uma foto já foi. Ah, não. Era só um que eu tinha que tirar. Os barcos afundaram até. Beleza. Top job, meu. Top job. Isso sim que é um top job. Agora vamos lá. Voltar pra coisa. Vou até você... Já vou botar você aqui na sua arma de novo. Vai que chega alguém, né? Cadê a Tati? Tati é uma das mais importantes. Né, Tati? Ah, eu posso regular o combustível. Olha, tanta coisa, meu. Dá pra eu deixar mais combustível ali. Calma. Tá errado. Tá errado isso aí. Calma. Deixa certo. Eu fiz alguma coisa ruim que eu não deveria ter feito dos combustíveis. Mas é isso aí. Agora só precisamos retornar para a base. Isso aí, meu. Não se esqueça de não sei o que. Equipe Tati em navegação. Não sei o que em navegação. Tá bom. Vamos lá, né? Olha que bombardeiro bonito. What the fuck? Tati. Tati. Conserte. Sistema hidráulico. Sistema hidráulico. Sistema hidráulico. Meu Deus do céu. Sistema hidráulico quebrou. Agora tenho que esperar a Tati consertar. Muito bom, Tati. Conserta aí. Que aconchegante, né? Esse... Esse... Bombardeiro. Olha que bonitinho que é. É bem feito, né, mano? Agora eu já tenho que pousar. Oh, não posso pousar ainda. Ela não consertou. A Tati tem que consertar para eu coisar lower gear. Lower gear. Meu Deus do céu. Conserta logo isso aí. Tá, eu já vou marcar para pousar. Vai lá, piloto. Pronto. Abaixa as coisas. Muito bom, Tati. Dá para você ir para fora do avião? Deu? Não, não deu. Eu sei que dá para ir para fora do avião. Aqui a gente pega a munição, né? A gente pega a munição e dá para ir. Bolt. Bolt, como você está? Tati, dá para dar mais munição para o Bolt? Não, só dá para ter dois pentes de 900 munição cada. Ah, é bastante até, né? Olha só, vamos descobrir como funcionam as coisas. Tá bom, Tati. Volta para o seu lugar. Olha só. Zoom. Aqui é o nosso mapa. Olha a gente indo, cara. Isso aí. Nossa. A gente pode navegar tudo isso, cara. É bem grandinho o mapa, hein? Para falar a verdade. Quero ver quando a gente ir lá para a outra ponta do mapa como vai ser. Vai chegar alguma hora, pessoal, que a gente vai. Isso aí, ó. pousando com estilo depois de mais um tutorial. As missões do tutorial, meu. Isso aí. E... Imagina, explode tudo. Bum! É, imagina. Beleza. Chegamos. De boa. Bomber Crew. Muito bom, meu. Easy. Easy, boy. Mais uma missão de tutorial. Terminamos. Missão completa. The Boomerang Bus. O ônibus Boomerang. Nossa, gostei do nome, para falar a verdade. Retornou, retornou. Todo mundo retornou. Aí, é só. Pronto, meu. Isso aí. Terminamos. Muito bem, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Próxima missão, a gente vai... Fazer uma missão de verdade, né? Ou vai ter mais um tutorial? Não, ó. Isso aí, pessoal. Próxima missão, a gente vai fazer uma missão de verdade, ó. Isso aí, meu. Próxima missão, fazer uma missão de verdade. E é isso aí. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeo, podem pedir aí, que eu vou ter prazer de fazer. É bem legal esse jogo. E... Muito bem. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL